Eu não sei o Wallet Drogue com essa porra, tá ligado? Filha da p***! Pô, ele é muito retardado o cara Cadê as armas tio? Oi tio Boa Tá faltando cap e colete O cara aqui em baixo tem um beirinho? Aham Sim, eu não sei se correu Eu queria um cap e um colete Cara tu tá full loot já? Eu tô bem Eu tô sem mira nenhuma Sem mira pra te dar Passou algum cap e colete sobrando aí? Não Tem capa 2 aqui no direito Olha o 8 Até pulou Porra, até pulei pra sair a... Pra vir o 8 mano Não veio velho Porra, meu boneco cansou velho Ai 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 Tá, fica com o bafo Fica com o bafo Deixa ele subir com a manteiga Ó mano Ó mano Não Bafo Não, nãoя... Ou... Não hablo muito português mano Não vou ela não Eu queria despedir ainda ai ai boa noite pra todo mundo ai ....... boa noite Tem que dormir? Tem que dormir? Boa noite. Não, tem que dormir não, mas... Eu não tenho nada o que fazer. Tem que ir no soco, teu amigo? É meu amigo, é meu amigo. Deixa ele vir lá. Não vou te dar cura pra ir no soco. Só que eu queria ir no soco. Tem que ir no soco, tem que ir no soco. Tem que ir no soco, tem que ir no soco. É, vamos, vamos. Cadê o Neto? Cadê o Neto? Tá aqui do lado, ele. Ah, morri de novo, mano. Não, morri não. Aqui na amarela. Aqui na amarela, aqui na amarela. Eu vou ter que matar esse cara rotulando. Não, não, não! Cheguei, cheguei, cheguei. Cara, prédio? O cara que derrubou aqui? Derrubei na casa amarela. Aqui foi direto. Tem a casa do outro lado. Tem passo, mais cara, prédio. Tô aí, tem um cara aqui, acho que é dois. Ó, prédio, direita ou esquerda? No meu. Tô indo. Tô no andar. Vou usar um birico e a gente vai junto. Tá. Pegou, não dá? Hum, acho que é no segundo ou no quartinho. Da esquerda aqui. Não, no próximo. Ah, mano, deixei o cara com um de life, velho. Rambona, velho. Ah, tem 3x aí, 2x. Já tem o kit, né? Então eu vou ficar com um. Pra mim. Eu tenho dois, pode ficar com os dois. Tá atravessando a mula. Com capa. Eu roubei. E aí deve ser o amigo dele. Mas aí, pra tu, Laura. Tá ligado pra mim. Você tava atirando em alguém? Ah, nesse cara aí que tá. Ah, nesse. Esse amigo dele também, lá. Lá na amarela, ó. O meu dele tava lá também, só que ele já tinha passado já sim. Apareceu de capa? Dei capa nele, eu acho. Tá. Se tu quiser um capa, tem capa 2 no meu andar. Não, eu tô fulgando. Chega aí. Ah, eu morro. Ah, fica. Começando a encaixar. Uma hora tem que encaixar, né? Morremos. Falou, rapaziada. Fechei a live aqui. Respeita aí, irmão. Oh, respeita aí, irmão. Esses dois caras aqui? Que isso? Dois caras na esquerda aí. Ah, os caras, os caras. Os caras aonde? Ah, os caras, os caras. Os caras lá da carriata, mano. Da carriata? O que você tá falando, Neto, caralho? Olha lá, o cara do bug aqui, ó. Tomou, toma de novo. Quem? Cai, velho. Pô. Tá roubei aqui? Mano, esse daí toma 500x, o que é isso? Toma aí de outro, toma aí de outro. Um de muito longe. Morra não. Vou botar esse cara da frente aí. Não. Começou a atirar, ele virou pra ti. Bem na hora que ele tava cravado em mim. Ó, os caras de avião, mano. Os caras gostam de avião. Eu não entendo esses caras do aviãozinho, não. Eu não sei o gole que derrota com essa porra, tá ligado? Filho da... Ah! Pô, é muito retardado, cara. Pô, é muito retardado. Ah, mano, eu me assustei com o teu grito e com o barulho do avijão. Mano, eu fui pro lado aqui na cadeira, velho. Saca, ele me mata estourado, velho. Tô, tchau, 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 tchau. Tô, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui, tá aqui embaixo, vem. Calma, calma, calma. Fudeu ele aqui. Fui direto. Nossa, eu humilhei o cara, velho. Tem máscara em cima, cuidado. Onde? Marquei, marquei. Fele grado de tu, fele grado de tu. Sabe aonde? Tem skip, skip Arquei, não, não, não No morro da frente lá Ah, tá O cara quer ir soco, mano Os caras saem mais no soco, né, velho Tô com 12 kills Ô, mano, chega aí, velho Tá com 12, dá um suquinho nele, vamos Ele tomou uma panelada na cabeça, não morreu, velho Desse jeito não dá, né É, nóis, nóis Como é que ele não morreu com a panelada na cabeça? Fala pra mim Vamos Pegar pro meu carro Pega lá Pra mim é o meu pneu, o cara fica mais zoado Tá ligado agora quando o pneu tá meado Aqui na direita, aqui na direita tem cara Consegue marcar? Tá subindo, tá subindo por 35 Vou embora, acho que vão pra safe Vão pra safe Vou atrás Estou acelerando Parou no marcado Mirando em mim Ele acha que eu não vi ele Mas eu vi Nossa, eu me meti num lugar ruim O cara tá onde? O cara tá marcado? É, ali tava, mas deve ter corrido Deve estar mais na frente Fez H&M Tá puxando aqui Dá não, não dá não Tem que ir pra safe Eu abandonei meu carro, velho Pior coisa que eu fiz Vou marcar o cara Sai da safe aqui, mano Aham A esquerda passando Tomou uma Peguei Boa, subindo Revisão de papel Mano A última vez A pela última vez que eu matei 25 Sabe quantos vivos tinha? 52, mano É muito aleatório Tá na primeira vez que eu fico comigo De 50 É, exatamente Para aqui, para aqui Aquele avião tá minhado, hein É, para aqui pra gente matar esses caras aqui Dá uma, que eu tô num Para com os caras Tá num avião O avião dele caiu, viu Tá Mano Mano, a gente Derrabeu na esquerda Nossa Pegou Onde agora? Derrabeu na esquerda Não sei não Dentro Direita, direita Em cima, em cima Na direita, velho Em cima? É, na direita Não dá, velho Finalizou, velho Finalizou, velho É aqui, né? É Não passou Eu paguei a conta Eu achei que ele tava na esquerda Derrubou na esquerda, não Derrubou Eu achei que ele já ia estar comigo Já Era bala, mano No nome do vídeo O dia que eu comprei bootcamp Nada Acho que eu vou colocar Eu vou colocar outro Sim, acho que sim Por causa que Tem balinha, hein? É, bela bala Eu matei o primeiro na Crosbo, mano O cara veio na Gana Ele já tá entregue Mk é muito boa, né, mano Acho que esse tiro foi no peito Não foi? Aham Aí já tinha meado de mk Acertei duas dele Não vale a pena Essa trocação Não vale mesmo não A gente vai ficar muito dentro do gás, velho Até ganhar a trocação A gente perde a vitória Ah, mano O cara foi rilar o amigo dentro do gás Vai morrer os dois no gás Eu vou perder as duas Que Correr por causa dessa aqui Nossa, velho Eu achei que eles não iam atirar em mim Iam atirar só nele Mano, esse cara deitado ainda te lascou todo, hein É, fiquei tudo aberto pra cidade inteira, né, mano 16 kills Jogou bem, jogou bem essa Vamos jogar time em squad, velho Uhum Jogar um timezinho Nossa, o cara que me matou Eu ia morrer por ele de qualquer jeito O cara tava me fotografando há muito tempo Desde lá de cima Tava me mirando Esperando eu parar Foi ele que me acertou, tiro Eu achei que tinha sido o cara da Rambo Não, foi o cara da Rambo, foi não? Não, da Rambo nem me acertou Tchau Tchau Tchau, tchau